Queridos amigos e irmãos, a segunda leitura que ouvimos ontem na Santa Missa, tirada da carta de Tiago, nos convidou a escutarem e acolherem a Palavra de Deus. Mas nos avisou que essa palavra escutada e acolhida no coração deve tornar-se um compromisso de amor, de partilha, de solidariedade com o mundo e com os homens. Oçamos as palavras de Tiago, capítulo 1, versículo 17 e seguintes. Caríssimos irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há variação nem sombra de mudança. Foi Ele que nos gerou pela Palavra da Verdade para sermos como primícias das Suas criaturas. Acolhei docilmente a Palavra em vós plantada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da Palavra e não apenas ouvintes, pois seria enganar-vos a vós mesmos. A religião pura e sem mancha aos olhos de Deus nosso Pai consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. A carta de Tiago, enviada às doze tribos que vivem na diáspora, parece dirigir-se a todos os crentes, exortando-os a que não percam os valores cristãos autênticos herdados do judaísmo através dos ensinamentos de Cristo. Denuncia, sobretudo, certas interpretações consideradas abusivas da doutrina paulina da salvação pela fé, sublinhando a importância das obras e ataca com extrema severidade os ricos. Os versículos da carta de Tiago que ouvimos ontem na segunda leitura refletem sobre a Palavra de Deus. O autor da carta não desenvolve um raciocínio continuado, mas vai elencando vários aspectos relacionados com a forma como os homens de fé devem ver e acolher a Palavra de Deus. Deus oferece continuamente ao homem os seus dons, a fim de lhe proporcionar vida e felicidade. A Palavra de Deus é um dom que o Pai das luzes oferece ao homem e destina-se a gerar uma nova humanidade. Os homens de fé, iluminados pela Palavra da Verdade, que lhes vêm de Deus, podem caminhar em segurança, em direção à vida plena, à felicidade sem fim. Quem acredita deve estar sempre disposto para acolher a Palavra de Deus. Não pode fechar-se no seu orgulho, na sua autossuficiência, ignorando as propostas de Deus. Mas deve abrir o coração para que a Palavra lançada por Deus encontre aí lugar, aí possa lançar raízes e desenvolver-se. A escuta e o acolhimento da Palavra têm, contudo, de conduzir à ação. A escuta da Palavra de Deus tem de conduzir à conversão, à mudança, ao abandono da vida velha, do egoísmo e do pecado, a fim de abraçar uma vida segundo Deus. A escuta da Palavra de Deus também não pode fechar o homem num espiritualismo alienante e estéreo, mas deve conduzir a um compromisso efetivo com a transformação do mundo. No último versículo da nossa leitura de ontem, o autor da carta descreve a religião autêntica em oposição à religião vazia, inoperante, morta, daqueles que falam muito, mas não praticam ações coerentes com as suas palavras. Ligando este versículo com o tema central do resto da leitura, a Palavra de Deus, nós podemos dizer que é a escuta atenta da Palavra de Deus que nos projeta para a ação e para o compromisso. A escuta da Palavra de Deus leva o homem de fé a passar de uma religião ritual, legalista, externa, superficial, para uma religião de efetivo compromisso com a realização do projeto de Deus e com o amor dos irmãos. Na nossa sociedade há uma tal superabundância de palavras que a palavra se desvalorizou. Todos dizem o que muito bem entendem, às vezes de uma forma pouco serena ou pouco equilibrada, sem pesar as consequências. Nos habituamos, portanto, a não levar demasiado a sério as palavras que escutamos e a não lhes conceder um crédito absoluto. O texto que ouvimos, contudo, valoriza a Palavra de Deus e sublinha a sua importância no sentido de nos conduzir ao encontro da vida verdadeira e eterna. É preciso darmos a Palavra que Deus nos dirige um peso infinitamente superior às palavras sem nexo, que todos os dias enchem os nossos ouvidos e que intoxicam a nossa mente. A Palavra de Deus é palavra geradora de vida, de eternidade, de felicidade, por isso deve ser por nós valorizada. O excesso de palavras, a autêntica poluição sonora, leva também à dificuldade em escutar com atenção. Não temos tempo nem paciência para escutar todos os disparates, todas as conversas sem sentido, toda a verborreia daqueles que gostam de se ouvir a si próprios, embora não diga nada de importante. Por outro lado, as exigências da vida moderna, o trabalho excessivo, o corre-corre do dia a dia, limita muito a nossa disponibilidade para escutar. Criamos hábitos de não escutar e tornámonos surdos aos apelos que chegam até nós através da Palavra. A nossa leitura convida-nos, entretanto, a encontrar tempo e disponibilidade para escutar o Deus que nos fala e que, através da Palavra que nos dirige, nos apresenta as suas propostas para nós e para o mundo. A Palavra de Deus que escutamos e que acolhemos no coração deve conduzir-nos à ação. Se ficamos apenas pela escuta e pela contemplação da Palavra, ela torna-se estéreo e inútil. É preciso transformar essa Palavra que escutamos em gestos concretos que nos levem à conversão e que tragam um acréscimo de vida para o mundo. A Palavra de Deus que escutamos tende-nos a levar ao compromisso, à luta pela justiça, pela paz, pela dignidade dos nossos irmãos, pelos direitos dos pobres, por um mundo mais fraterno e mais cristãos. A nossa religião, sem a escuta atenta e comprometida da Palavra de Deus, pode facilmente tornar-se o mero cumprimento de ritos, a fidelidade a certas práticas de piedade, uma tradição que herdamos e na qual nos instalamos, uma prática que torna mais fácil a nossa inserção num determinado meio social, uma alienação que nos faz esquecer certos dramas da nossa vida. É a Palavra de Deus que, propondo-nos uma escuta contínua de Deus e dos seus projetos, e um compromisso continuamente renovado com a construção do mundo, dá sentido a toda a nossa experiência religiosa, transformando-a numa verdadeira experiência de vida nova, de vida autêntica. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.